E aí, meu povo do sétimo ano, tranquilo? Beleza? Vamos aí encerrar esse capítulo 5 de África, né? Esse aqui você não tem na sua postila, tá? Você não tem na sua postila. E eu resolvi fazer isso aí pra gente enriquecer um pouquinho o nosso estudo, né? Pensar um pouco na arte africana, ou melhor, nas artes africanas, né? Porque, se eu falei que a África é um continente onde você tem uma variedade de povos, de etnias, de idiomas, de dialetos diferentes, a arte, óbvio, também vai ser diferente, né? Então, você tem uma infinidade de povos, uma infinidade de produção artística, né? Como em qualquer outro lugar ou em qualquer outro continente, certo? Qual é o problema nosso aqui? É que você, em questão de arte africana, você não tem muita fonte histórica. Você não tem registros. Você não tem os artistas. Eu com a Companhia do Sol aqui, ó. Você não tem os artistas. Isso dificulta um pouco o trabalho. Que eu vou fazer você entender um pouquinho isso, lá no final, quando a gente vê as análises, tá certo? É, o Sol aqui resolveu... Não é importância, não, né? Só com vocês. Então, vamos lá, ó. Antes de... Então, eu vou falar aqui alguns povos e... Algumas características em comum, tá certo? Então, por exemplo, aqui, eu peguei aí, eu pesquisando, peguei esse povo aí, ó. Noque. Noque, né? Olha lá onde hoje fica ali, ó. A Nigéria, tá vendo ali, ó. Níger. Nigéria. Um pedacinho do Benin, né? Ali, onde fica vendo o mapa africano em geral, tá? Essa civilização aí é antes de Cristo, depois ela vai um pouco depois de Cristo, mas você já tem algumas características importantes aí, como ela está ocorrendo normal, como qualquer outro lugar do mundo. Olha aí, então você tem essas cabeças e essas estátuas de terracota. Terracota, isso? Aquela terra, né? Com água, com... Que eles esquentam, né? Então, você tem, geralmente, você tem esses olhos triangulares, né? Você tem furos nos olhos, nas narinas, na boca. Por quê? Quando eles esquentavam essa terracota no forno, né? Com fogo eles esquentavam, o vapor saía, né? Porque se o vapor não saísse, talvez era tão quente que poderia rachar a escultura, né? Então, eles faziam esses furos aí. Aí, ó. É uma técnica, já, de cerâmica, né? Bem vista aí, né? Noque. Você tem uma cidade ali, ó, né? Esses povos, Igbo, Igbo, né? Que também faz as cabeças, né? Você tem, vocês já, utensílios, cerâmicas, né? De terracota. Você já vai ter também aí o bronze, o ferro, né? É... A cerâmica ali com desenhos geométricos, tá? Você vai ter também um outro reino que a gente não falou, né? Então, olha pra você ver o tanto de reino que tem, né? O reino de Benin, Benin, né? Pelo uso do ferro e do bronze, né? Você vai ter aí palácios em Benin aí, né? Por exemplo, é uma placa de bronze, né? O que você acha que está representando aí essa placa de bronze? Olha lá. Guerreiros, né? O da frente maior, né? O guerreiro da frente maior e os lá do fundo menor, né? Aí você tem teorias, né? Tem gente, tem historiador aí da arte que acha que são pessoas pequenas realmente, né? Como tem outros que já falam que é uma perspectiva, né? Quanto mais longe está, menor fica. Quanto mais perto está, maior fica, né? Eu não sei, né? O que pode ser, né? São essas teorias, né? Mas olha aí, vocês já estão aí pensando a perspectiva, né? Placas de ferro, essas placas de ferro ficavam, é... Enfeitavam os palácios do reino de Benin. Vamos ver mais umas aqui, ó. Aí a cabeça da serpente, né? A cobra. Eu vou falar depois, os animais são muito importantes, né? Aí a cabeça da piton, né? Feita em bronze. Aí, ó, uma pia do lado direito e outra placa de bronze. Está vendo esses buracos aí na placa de bronze, ó? Era que ficava na parede, né? Depois eles... Depois os europeus aí retiram essas placas, levam para museus europeus, né? Mas isso aí ficava como adorno, como enfeite nos palácios de Benin. Você também vai ter um outro reino aí, o reino de Ifé, Ifé. Você vai ter também cabeças em terracota, cabeças de bronze. Essas cabeças, olha aí, mais naturalistas. É mais próximas do real, tá? Você vai ter também na cultura africana o uso da máscara, né? Isso aí é muito na nossa cabeça. Essa nossa cabeça ocidental aí, de visão europeia, né? A gente lembra da África, né? A gente lembra dessas máscaras, né? E você tem que ter em consideração que, para eles, essas máscaras têm um valor enorme, né? Porque essas máscaras são ritualísticas, são de rituais, tá? Aqueles rituais que você mistura a música, a dança, a máscara, né? Então, quando um xamã, né? Quem é xamã? Esse cara aí mexe com o sobrenatural, que tem um contato com a natureza, com os espíritos, né? Quando o cara colocava a máscara, ele não era mais ele mesmo. Ele era o espírito que representava aquela máscara, né? E você usa a música, não só para acompanhar a dança. Essa música, óbvio que era para acompanhar a dança, mas era uma elevação do seu espírito, era para elevar a alma, né? Então, essas máscaras, elas têm um significado, elas têm um contexto, que são os rituais, né? Que é, então, um contexto religioso, né? De extrema abundância para esses povos africanos, para tribos, para reinos, né? Então, à medida que... Aí a galera acha que é obra de arte, né? Mas à medida que você tira aquela máscara daquele contexto, né? Aí, para o africano, ela tem um significado o quê? Religioso, né? Isso eu vou falar no último slide, mas eu já estou adiantando para a aula não ficar longa. É porque você tem que ver essas obras, não essas obras de arte, né? Essas produções artísticas, do ponto de vista também do africano, né? Então, a máscara, um significado religioso, certo? Aí, quando você tem aquele contato com os europeus, né? Naquela costa atlântica, lembra da aula passada? Esses reinos começam a produzir objetos especialmente para os europeus, né? Então, por exemplo, não era uma obra de arte para eles, né? Era como se fosse um artesanato. Eles faziam para vender e ganhar lucros com o comércio com os europeus, né? Então, eles produziam vários tipos de utensílios, né? Saleiros, vasos, cinzeiros, instrumentos musicais para esses comerciantes portugueses, né? Então, olha lá, está lá em cima. Feitos de marfim, feitos de bronze, né? Está lá. Marfim afroportuguês. Marfim afroportuguês, né? Eram feitos especialmente para a venda europeia, né? Então, eles não tinham características, assim, do povo mesmo africano. Era o quê? Eles faziam de um jeito que os europeus apreciavam para comprar, né? Então, por esse último aí, né? Que você tem esses homens barbados e tudo. São traços europeus. Então, o europeu olha e fala, ó, que bacana, vamos comprar um monte, né? Olha esse saleiro de marfim, né? Hoje, você fala que é uma obra de arte, né? Mas o cara comprava para quê? Para ser saleiro, né? Então, você tem também na África essa produção apenas para a venda desses mercadores europeus. Claro, gente, eu estou generalizando muito, tá? Você tem as crenças africanas, muito... Algumas até que é igual, quase todos, né? Mas muito relacionado aos seus ancestrais, né? A ancestralidade, certo? Quando você vai pedir uma benção, o axé, né? Você pede o axé, você pede o axé para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós ou para um ancestral... Então, você vai subindo aquela árvore genealógica, né? Você tem um ancestral comum. Esse axé aí é a força vital, né? É você buscar benção, você buscar força em seus ancestrais. Então, por exemplo, quando você vê esculturas africanas, que o umbigo, né? Que o umbigo da escultura ser para fora representa essa ancestralidade. Quando você vê esculturas com um cara em cima do outro, assim, formando uma torre, também é a ancestralidade. É o axé. É buscar força em seus povos passados, né? Em lendas, em religiões, em crenças, todos vieram de um ancestral em comum aí, né? Então, você também tem na África os ritos, os mitos de criação ao universo, de onde veio os seres humanos, os animais, a terra, né? Então, não dá para ficar falando de todo o povo, né? Mas, em geral, você tinha muito. Ou o universo foi criado por deuses, ou vieram de ovos, né? Você tem um ovo, o ovo quebra, né? E quando o ovo quebra, sai o céu, a noite, o dia, a água, né? E você tem essa relação próxima. A natureza e os animais, né? E os animais, se não me engano, são os pigmeus, né? Que o fogo, quem trouxe o fogo para eles foram os chimpanzés, os animais. Ora, ajuda. Ora, são os omberreiros, fazem arte aqui, né? Fazem arte, não. Não pode falar que fazem arte. Fazem peripécias, né? Então, você tem essa relação com a natureza e os animais, né? Então, por exemplo, Ogum, Ogum, o deus do ferro, né? Shogun, o trovão, né? Então, você tem ali, aqui do lado esquerdo, aqui, um cajado para esses rituais, né? Você tem Exu, Exu, é o mensageiro, é o mensageiro dos deuses. E protetor da raça humana também, né? O Exu, que também, por exemplo, ele vinha para proteger os humanos ou vinha para falar que os humanos fizeram cagada, né? Por exemplo, você vai ter esse negócio dos animais que eu estou falando. Você vai ter, por exemplo, lá na África o Zulus, o Zulus, né? A explicação que o ser humano morre, por exemplo, é o seguinte, os deuses mandam um recado para os humanos pelo camaleão, né? Então, fala assim, ó, avisa os humanos lá que eles vão viver para sempre. Aí, o camaleão vai avisar os humanos, mas ele enrola, ele vai parando comendo as frutas, né? Vai devagar e não chega nunca. Aí, os deuses mandam um lagarto, ó, fala lá para os humanos que agora eles vão ter fim, eles vão morrer, né? E o lagarto é mais rápido. Então, a mensagem que os humanos vão morrer chega mais rápido que a mensagem que eles iam viver para sempre. E os humanos acreditam no lagarto. Ó, legal, então a gente tem que morrer e tal, né? Então, essa relação aí das crenças com os animais e a natureza. Eu falei o nome certo? Xangô, né? Xangô, Trovão, Ogum, Deus do Ferro, Uexu, Mensageiro, né? Gente, isso aí é generalizado, tá? Até porque esses povos aí, eu estou falando alguns da costa atlântica, tá? Esses povos vêm para o Brasil com aquele negócio da escravidão que eu falei na aula passada, né? E aí, eles vão tentar aí, ó, continuar com as suas crenças, né? Então, você tem isso aqui no Brasil, né? Essa mistura, né? Mas isso aí a gente fala lá depois, quando a gente estudar a história do Brasil. Tranquilo? E você tem aí um período na história, na história da arte, que a gente vai chamar de história moderna. Que os europeus, eles vão fazer arte diferente, fazer pinturas diferentes das regras acadêmicas, das regras das escolas, né? E um famosíssimo, né? Esses artistas do século XIX, XX, já curtiam a arte oriental, a arte africana. Você vai ter um famosíssimo aí, o Pablo Picasso, um dos maiores artistas do século XX. Ele vai se apaixonar por essas artes africanas, das máscaras. E ele vai começar a estudar essas máscaras, né? E ele não vai pensar só na arte africana como arte exótica, uma arte exótica primitiva, selvagem. Ele vai estudar as formas, né? E vai ajudar muito aí, não estou falando que a arte do Pablo Picasso é exclusivamente por causa da arte africana. É uma inspiração, né? Esse negócio das formas. O Pablo Picasso, ele foi o maior representante do cubismo, né? Que você vai ver futuramente aí, né? O cubismo, que é o quê? Essas formas geométricas, esfaceladas, uma forma de desenhar diferente, né? Tem a inspiração que eles chamavam de arte primitiva, arte negra, que é essa arte da África, que era pouco conhecida, né? Então, infelizmente, a gente tem essa visão da arte africana vista pelo olhar do europeu, né? Que toda arte africana é primitiva, que toda arte africana, ela é selvagem. Infelizmente, a gente tem que parar com esses preconceitos culturais, vamos dizer assim, né? Que é para não estender muito as nossas análises aqui, né? Essas nossas análises é mais história da arte do que história, tá? Mas eu acho essencial, né? Então, eu vou falar muito simples aqui. Então, você tem que saber ali que para o povo africano, os povos africanos, aquilo faz parte do dia a dia dele, dos rituais, ou são enfeites, igual eu falei das placas de bronze, ou é para religião, ou é para crença, né? A arte faz parte da vida do africano. Por exemplo, os europeus têm a mania lá daquelas exposições, de museus, não é? Se você vai num museu ver uma arte, você já aparece assim, olha, feito por grandes caras, né? Eu jamais... Você tem essa divisão, você tem essa cortina, vamos dizer assim, entre as obras de arte e o observador. Na África, você tem que entender, não, que isso aí é um cara lá, é o xamã, é o cara lá do dia a dia, né? Isso tá, né? Então, você tem que ver também a arte pelo olhar do africano, tá? Sem os seus preconceitos e os seus conceitos. Quando a gente vai olhar uma obra de arte, ou alguma coisa, algum ritual, que a gente não tem conhecimento, a gente tem a tendência de estranhar, de falar que aquilo, nossa, que horror, aquilo, olha que pecado, que pecado. Gente, olhe pelo olhar do cara, você não nasceu dentro daquela cultura, né? Então, por exemplo, o que pra mim é um símbolo de sorte, ou um símbolo de fé, pra você é um símbolo de azar. Porque a sua cultura, a cultura que você nasceu, é um símbolo de azar. Pra mim, não. Parece meio óbvio isso que eu tô falando. A minha aula... Só fiz essa aula só pra falar isso. Também. Parece meio óbvio o que eu tô falando. Mas não, a gente esquece às vezes, né? Por isso que eu falo, ai, não, não gosto disso aqui, é coisa do capeta. Coisa do capeta. Coisa do capeta é pra você, que nasceu dentro de uma cultura que aquilo é ruim. Talvez para um outro povo, não é. Então, por isso que eu coloquei aí, ó, a arte no olhar do africano, né? Porque se você tem relatos de viajantes, por exemplo, que passavam por essa África Atlântica e falavam, meu Deus, que absurdo, olha o que esse povo tá fazendo, que povo selvagem ou primitivo. Por quê, gente? Você tem um europeu que é cristão, um europeu cheio de convenções no que ele acredita, né? Então, você não pode minimizar aquela outra arte porque você não a compreende, né? E a melhor forma de compreender a arte do outro, não só africano, qualquer outro lugar, da Oceania, do Alasca, qualquer outro lugar. A melhor coisa que você tem a fazer, é difícil, viu? Mas a melhor coisa que você tem a fazer para você compreender a arte do outro, é você ir com a cabeça aberta, livre, sem os seus conceitos, né? Por exemplo, você ir numa tribo indígena, você ir lá nas ilhas do Índico, como você vai entender aquela arte? Você mergulhando nela sem os seus conceitos religiosos, sem os seus conceitos que foram ensinados, né? Então, por isso que eu coloquei olhar a arte num olhar do cara que faz, né? Então, você não pode resumir as artes africanas. Ah, toda arte africana é tribal, é primitiva, é selvagem. Não, porque toda arte é mutável, toda cultura muda, se desenvolve, o tempo passa. Então, por exemplo, a África está lá acontecendo até hoje, né? E a forma de pensar, a forma de viver, a forma de criar é igual a 500 anos antes de Cristo? Não, eles desenvolvem, eles mudam também, né? É que a gente tem essa visão sobre os povos indígenas, sobre os povos africanos, parece que eles pararam no tempo, né? Parece que todo mundo vive mil anos antes de Cristo. Não, gente, eles desenvolvem, eles fazem arte, arte moderna, arte contemporânea, né? É que a gente tem isso, a gente tem essa visão eurocêntrica, né? Da arte europeia, né? E joga tudo as artes que não se englobam, que não se encaixam na nossa visão, no mesmo balde, né? Então, a arte africana, ela é mutável também e tudo, né? Então, você não pode nunca também esquecer da variedade dos povos que tem lá. Então, a variedade de arte que é produzida, certo? Ou arte para nós, ou para eles um utensílio normal, né? Igual, olha o tanto de povo que a gente viu desde a aula 1 de África, né? Aqueles impérios da Idade Antiga, aqueles reinos da Idade Média, a gente acha que a África só tem tribo. Só tem tribo. Ai, você aprende lá no Ensino Fundamental, né? Ai, a África são várias tribinhos, né? Não, cara, você viu o tamanho dos impérios que tinham, né? Você viu império que já tinha universidade. Igual eu falei, no Brasil você vai ter universidade no século XIX. Apesar que eu estou comparando aqui, eu fiz errado. Não pode comparar, não, tá? Você não pode comparar, não. Porque cada um tem o seu desenvolvimento. Você não tem uma civilização melhor ou pior que a U. Você tem civilizações diferentes. Aí o problema nosso é esse. Depois você tem esse contato com o europeu, aí os caras vão lá, saqueiam as coisas africanas, colocam num museu e falam que aquilo é arte, lá, nossa, olha lá, que vale milhões. Aí você cria um mercado de arte, né? Aí muda o conceito. E o europeu, quando pega essas artes africanas, eles não falam, olha, o artista tal africano. Repara nisso. Por exemplo, quando o Picasso, você tem os quadros do Picasso e do lado as obras que inspiraram o Picasso. Você tem o quadro do Picasso, você sabe que é do Picasso. As obras africanas, você não sabe quem criou. Então, você tem um pouco de registro, fonte histórica, né? E isso prejudica os estudos. E a maioria dessas artes africanas, da época anticristo, da Idade Média e tal, está tudo em museu europeu, né? Aí que fala peça adquirida. Enfim, eu não quero levantar polêmicas, não, né? Então, a gente tem que ver que você muda aquele objeto de contexto, tá? Eu não vou dificultar, não. Deixa não vira um papo acadêmico, tá? Então, você tem que saber isso, que essa arte é produzida pelo ponto de vista do africano. Ah, e por exemplo, e se você viajar e comprar um objeto assim, olha, eu tenho arte africana em casa. Olha, eu tenho essa máscara africana. Não é, não, viu, filho? Não é arte, não, viu, africana, não, tá, menino? É um souvenir, uma lembrancinha. É um objeto que copia a arte africana. Você não pode pegar aquela arte, aquela máscara, aquela coisa do ritual deles e colocar dentro da sua casa, né? Então, eles fazem os souvenirs, o artesanato. Aí já é para o mercado, igual aqueles saleiros lá, né? Tá? Então, mas muita arte mesmo africana foram levadas pelos europeus, tá? Mas eu não vou lembrar em contexto, não. Essa análise que eu quero é exatamente isso. É você ver a arte do ponto de vista africano, né, como religião, como adorno, né? E do ponto de vista do africano, né? O que pode ser, o que é belo, feio, errado ou certo para você, não é para o outro, tá? E lembrar sempre da diversidade cultural da África. Para os termos que chegam a ser preconceituosos, né? Ah, a tribo, né? É isso a intenção dessa aula, né? Quem gosta, pesquisa sobre a arte africana. Hoje eles fazem essa arte, eles fazem para vender mesmo, que ao mesmo tempo que eles fazem para vender, para sobreviver, eles mantêm as tradições, né? Apesar que é difícil você ter uma bibliografia, e quando você tem um livro de arte africana, é caríssimo, né? É complicado, até por causa dessa dominação cultural que depois, né? Lá no século XIX, você vai ver, isso mais para frente, os europeus realmente colonizam a África e viram, aí você vai jogar a cultura do europeu em cima do africano, né? Então, é muito difícil você buscar essa arte aí. Mas os pontos importantes para você começar a pensar nas artes africanas, é por aí, beleza? Então, eu fiz essa aula só para isso, né? Não tem na apostila, não sei se em artes fala, depois vocês comentem comigo, se vocês veem isso em artes, tá? E se viram, se viram alguma coisa diferente, ou alguma coisa que eu não falei, tá? Vocês comentem para mim. Mas eu acho válido a gente comentar e sair um pouquinho dessa nossa linha europeia, beleza? Desculpa os problemas, os problemas sempre tem com vocês, tá? Muito obrigado, abraço!